MÚSICA 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 Olá, galera! Você é da WebFest, Portal dos Grandes Eventos. Estamos aqui com o Forró do Moído. Simone, Simária, Pinha Cardoso. Estamos aqui no Forró do Sítio. A gente está com a casa lotada. Mais uma vez, em Porta Vez, o que você está achando da festa? Maravilhosa, né? Mais um projeto da gente, o Moído Mix, né? Teve aí seu machiste, tem de cabana, do Moído e várias outras atrações. Tem DJ aí, uma tenda de DJ. Então, muito feliz de estar aqui, de ver essa casa lotada, como sempre. De ver os nossos fãs do Ceará, de Fortaleza, comparecer. Então, para a gente é muito bacana e muito feliz, porque a gente acabou de lançar aí a música Sorte e é em primeiro lugar as rádios do Norte e Nordeste do Brasil. E a galera, com certeza, vai cantar com força aí com a gente e ouvir essa música. E é muito bacana poder estar aqui novamente. Simária, agora, o Portal está chegando e a gente está querendo saber se vocês têm alguma novidade para o Portal. Não chabo, não sabo... Não chabo, não sabo... Essa festa maravilhosa, Moído Mix, certo? Uma mistura de forró com axé. A gente queria saber se tem alguma surpresa aqui, hoje. As surpresas vão sair na hora. Vocês vão gravar, vão fazer as filmagens aí, as loucuras do Moído. Tudo é na hora, em cima do palco. Mas, com certeza, vai ter as coisinhas diferentes. Afinal de contas, é mix. As U$$%&s, na situação do Pai ou 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 Pai. E a primeira coisa é essa, nós que meço, eu tô de amor Perdão, falei, eu falei assim, eu sou eu e o amor Eu sou eu e a dor e a dor é sobre a luz Eu sou eu e a dor, eu não falo, eu sou eu e o amor Eu sou eu e a dor, eu não falo, eu sou eu e o amor E aí E aí Fala aqui, eu sou a Simaia, eu sou a Simone, nós somos o Falado Moito e nós também estamos ligados no WebFest, esse site que é tudo. Nessa vida, neste amor, neste lugar, neste local. E nesse país, obrigado.